Música Música O Você Repórter da Periferia está no Jardim Comercial, coração do Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo e veio prestigiar a apresentação da Companhia de Dança Sansa Croma, uma iniciativa pioneira da articuladora cultural Gal Martins, que há 12 anos vem disseminando toda a cultura da dança contemporânea na periferia de São Paulo. Gal, como surgiu a ideia de criar uma Companhia de Dança Contemporânea na periferia? Então, a Companhia existia há 12 anos, nasceu em 2002, e nasceu de um projeto que eu ministrava aulas para um grupo de jovens, e no tempo desse projeto esses jovens artistas quiseram continuar o processo de pesquisa e eu também já tinha um desejo de criar um trabalho próprio e que eu pudesse trazer e questionar essas questões no que cabe a descentralização da dança contemporânea. E é isso, a Companhia surge nesse propósito de trazer temas sociopolíticos, temas que são pertinentes para a comunidade, então a comunidade nos inspira muito em todos os trabalhos. Atualmente a Companhia tem uma linha de pesquisa que eu chamo de A Dança da Indignação, que é uma pesquisa nova e que a gente vem pensando procedimentos e processos de criação em dança que possa reverberar as indignações do povo, da classe trabalhadora principalmente, da população periférica, dos artistas, as nossas indignações que é o elo, o elo que nos une. Como é fazer parte da maior companhia de dança contemporânea da periferia? É muito gratificante estar nesse trabalho, nessa companhia, porque a gente tem uma força muito grande que é mostrar a arte da companhia enquanto periferia, enquanto dança contemporânea. Porque você chega em qualquer outro lugar, você fala qual é a arte desenvolvida na periferia. É muito mais comum você achar o hip-hop, você achar o rap, então você trazer, possibilitar essa dança contemporânea, onde ela está muito mais elitizada e trazer para um lugar afastado, esquecido, me fez afirmar muito além do que eu já afirmava antes. Enquanto militante, enquanto homem negro, enquanto morador de um território periférico. Qual você acha que é a importância dessa companhia de dança ter surgido justamente aqui na periferia, tanto para as pessoas da periferia quanto para pessoas negras? Olha, eu acho assim que foi importante, porque a atitude deles também, da companhia, eles também são pessoas comuns, como os trabalhadores que tem aqui, e eles mesmos tirarem o tempo deles para poder ensaiar algo, para poder apresentar e para poder trazer arte para as pessoas, cresce não só para eles, mas para as pessoas é um conjunto, é um cresce com o outro, é uma troca recíproca. E eu acredito que eles agradam muita coisa para a vida deles, e as pessoas daqui principalmente, que às vezes são muito carentes disso. As expressões culturais presentes no espetáculo da Companhia Sansacroma são um convite para o público refletir sobre o seu contexto social e político, tendo como base a cultura afro, marcante na trilha sonora das apresentações e nos movimentos corporais dos bailarinos. Vanessa Delfino, para você, repórter da periferia. Sous-titrage Société Radio-Canada